E ae pessoal, aqui quem fala é o Walkie666 e estamos aqui de volta em Cubicastle, porque aparentemente, queiram vocês ou não, é o único jogo que eu não dou range nenhum, eu espero né. E bom pessoal, pra quem não sabe, eu estou tentando evitar ao máximo possível, ser como se diz, bom, basicamente estou evitando ao máximo possível a da range, porque você morou numa caverna durante as últimas semanas, vocês sabem aí que mudou muita coisa no YouTube, deu muita bó, deu muito excremento, e bom, basicamente, é, quem cria conteúdo que não é Family Friends, se você não sabe o que é Family Friends, é só continuar nesse vídeo por mais algum tempinho, que eu vou estar explicando e deixando bem claro o que é Family Friends pra você, porque é basicamente isso, o YouTube, é, não avisou pra ninguém, e simplesmente, é, avisaram lá, que tinha que ser Family Friends, mas, apenas isso, apenas isso, chegou, e é isso, sejam amigáveis pra todo mundo. O fato é que ninguém sabia do que se tratava, mas, o que se trata é, teve um jornal de lá dos Estados Unidos, ou, sei lá de onde que é esse jornal, chegou, e, como eles estavam no fim da vida útil deles, ou seja, aquele negócio, tipo, é, eu sei que eu vou morrer, mas eu vou morrer atirando, eles declararam guerra a toda a mídia digital, toda a mídia digital, principalmente, youtubers, e o próprio YouTube. O que eles quiseram fazer, é, foi uma filha da potagem do caramba, que é a base, eu falei já a palavrão, ah, lasqueira, bom, foi, uma lamaceira do caramba, se é que eu posso chamar assim, que é, basicamente, se você publica conteúdo com algum tipo de palavrão, ou algum tipo de incentivo ao ódio, como eles mesmos, ou até mesmo, sei lá, faça um conteúdo que não seja vídeo da galinha pintadinha, ou brincando de boneca, é, o YouTube não vai te pagar nada, basicamente isso. É, como que isso está ocorrendo? Pra quem não sabe, pra quem não entendeu, ou pra quem, tipo, já sabe disso daí, mas quer ouvir aqui do que está acontecendo. O fato é, todos os youtubers brasileiros, e até alguns internacionais, adotam pela política que você tem que gostar ou não do conteúdo, você é livre pra escolher se você quer um conteúdo específico, ou seja, um conteúdo mais pesado ou não, porque é o fim da, da mídia papel, ou seja, o fim do jornal, o fim do, o fim do, bom, o fim do jornal, o fim das revistas e coisas do tipo. Como que isso funciona? Funciona assim, se você é um jornal ou outra mídia de papel, pra você ter leitores, você precisa ter lá a banquinha de jornal, a pessoa tem que passar, olhar o jornal, ver a notícia e comprar o seu jornal, ou até mesmo assinar o jornal pra receber em casa, que é no caso dos Estados Unidos e alguns outros países. Eles não fazem isso no Brasil porque eles faziam antes e o pessoal roubava o jornal, e a pessoa ficava reclamando, ah, não recebeu o jornal, recebeu sim, o indingão passou a mão. E aí você, meio que não tinha aquele conteúdo, ou tinha que ir na banca de jornal e coisas do tipo. O ponto que quero chegar é, antigamente, eles usavam isso daí, pois era o único recurso que você tinha pra ter informação. Basicamente, era assim, você tinha o jornal, você ia comprar o jornal, e você tem a sua informação ali, naquele jornal. Aí, no dia seguinte, você vai ter que comprar outro jornal pra receber notícias atualizadas. e ir comprar o jornal da tarde pra receber notícias do mesmo dia. Hoje em dia, é claro, temos a internet, a gente não precisa ir comprar jornal duas, três vezes por dia, ficar lendo aquele conteúdo, sentadinho no negócio. Hoje temos smartphones, hoje a gente tem tablet, hoje a gente tem internet, notebook e o caramba 4. Caramba, você já sabe o qual palavrão eu quero censurar, então? Tá, né? Ok. É, digamos assim, você é um vendedor de jornal, ou uma empresa que fabrica jornal, ou um jornal internacional, como essa daí. E você sabe que a sua mídia já é antiquada, é o mesmo caso dos CDs, em relação a MP4 e coisas do tipo. antiquado, e logo, logo vai sair de linha, querendo você ou não. Até aí, a gente já sabe, é uma evolução da sociedade, e você precisa ou se adequar a ela, ou evoluir junto. eles poderiam, eles poderiam muito bem, criar jornais digitais, no caso que o G1 está aí, né? E outras coisas do tipo. As pessoas publicam coisas em jornais, para dar informação, mas, existe gente que não é, tão provida de intelecto assim, e querem simplesmente avacalhar, quem já está dando os corres deles. Isso foi o caso dos youtubers, que teve aí, a sua mídia principal, o YouTube, censurado, graças a isso. Para quem não sabe o que aconteceu, é simples. Eles chegaram, quebrando o pau, e queriam colocar a culpa, de tudo, nos youtubers, e no próprio YouTube. Como eles fizeram isso? Eles chegaram, tiraram prints falsas, do YouTube, foram lá no YouTube, pegaram lá os vídeos, lá do submundo do YouTube, que é aqueles vídeos, que tem gente sendo morta, decapitada, queimando criancinhas judéias, lá e o caçamba 4. E, editaram com propagandas, propaganda da Coca-Cola, propaganda da, sei lá, da Seara, não sei se a Seara patrocina o YouTube, um pouquinho também, né? E, tipo, eles foram, colocaram, essas notícias falsas, e colocaram, como se, esses vídeos estivessem recebendo, propaganda do YouTube, ou seja, esse conteúdo de ódio, estaria sendo, pago pelo YouTube, dando incentivo, assim, a esses vídeos de ódio. Mas, nós sabemos que é mentira, eles fizeram isso, só para sacanear o YouTube, mas, o que eles fizeram, deu certo. A gente perdeu, essa parte da guerra, contra, essa coisa, que eles chamam de jornal. Porque, jornal, para mim, tem que dar notícia, tem que agir, certo, com a pessoa, que está sendo noticiada. E, o que aconteceu, é, bom, foi uma tragédia. É, uma parte dos investidores, de, propaganda do YouTube, tiraram lá, as suas propagandas do YouTube, e, de modo que, é, quem é o criador de conteúdo, ao menos que, seja, family friends, que é um, novo quesito, que eles colocaram, você, obrigatoriamente, tem que ser, amigável, para toda a família, mesmo que, o seu vídeo, seja, meio, cao e mora, tipo, xingando todo mundo, e, falando, é, mal das, das políticas, incorretas, do Brasil, e do mundo, você tem que ser, amigável. Você não pode, chegar, xingando, você não pode, ofender, ninguém, você não pode, sei lá, você, basicamente, não pode, se expressar, do jeito que você, gostaria, mais no YouTube, ou seja, o YouTube, agora, ficou, como se fosse, sei lá, um, um programa de TV, e você, não pode, mais, ter o seu conteúdo, do jeito que você, quer, porque, eles, simplesmente, estão, cagando e andando, para você, agora, e, basicamente, vai ficar por isso mesmo, eles, não se pronunciaram, não avisaram a gente, eles, nem sequer, é, colocaram lá, o que a gente tem que fazer, para voltar, ser monetizado, porque, simplesmente, está acontecendo isso, a gente tem lá, os nossos vídeos, lá, funcionando do mesmo jeito, que sempre funcionou, só que, em vez, a gente está, recebendo dinheiro, para produzir o conteúdo, a gente não está recebendo, é, as propagandas, que geram o dinheiro, do nosso conteúdo, e, remover o portal, que merda, que banheiro do reino, que eu tenho um portal, que bosta, como é que eu falei, merda, droga, vou falando um monte de palavrão aqui, tentando tirar o palavrão, mas, deixa, mas, é, basicamente isso, é, esse é o conteúdo, mais amigável, para toda a família, que eu posso produzir, porque, aqui não tem morte, aqui não tem ódio, aqui não tem mutilação, maceração, e nada, apenas blocos, e efeitos de partícula, e musiquinhas felizes, é, se ficar mais infantil, que isso, eu vou trabalhar no bondinho, em companhia, gente, é, além disso, bom, eu acho que, vocês já conseguem se informar, em outros, sites, aí, eu realmente estou, quase a ponto, de acabar com o meu canal, por causa disso, pois ele não vai mais, me gerar dinheiro, para, cuidar das minhas coisas, cuidar do investimento, do meu próprio canal, e, muito menos, do meu filho, da minha mulher, eu vou ter que basear, todo o meu rendimento, no jogo que eu estou produzindo, que, por sinal, ainda não está pronto, ele, ele já está em andamento, no meu jogo, mas, como eu disse, ele não está pronto, mas, já dá para jogar um pouco, ainda temos, só um personagem, vai ter mais personagens, mais para frente, vai, mas, por enquanto, eu estou, ainda no primeiro, passando para o segundo, agora, que é o pizzaria, e, em breve, vai ter mais personagens, no total, vai ser 12 youtubers, e, bom, cada um vai ser dublado, por ele mesmo, ou seja, vai ser, uma parceria mesmo, com os youtubers, e, também, é, os youtubers, que estiverem sendo cotados, como classes especiais, vão estar, é, vão estar sendo convocados, aí, e, bom, eu pretendo ter, colaboração, aí, de todos, aí, no compartilhamento, desse, dos outros vídeos, do meu canal, porque, senão, ele realmente vai acabar, por conta disso, está, sim, sendo, a pior fase, do youtube, nesses últimos tempos, e, meu, eu estou muito frustrado, com isso, porque, sem o, sem as propagandas do youtube, eu não ganho dinheiro, e, sem ganhar dinheiro, eu não posso, investir, em mais nada, nem trazer jogos novos, para vocês, e, eu estou pensando, seriamente, em mudar minha plataforma, para, usar, outro tipo de, local, para publicar, meus vídeos, e, gerar renda, e, talvez, até, a tweet tv, seja uma saída, para mim, porque, eu realmente, não tenho mais, como, gerar, uma renda extra, porque, eu só tenho, por enquanto, esse trabalho, que é o trabalho do youtube, porque, todos, os, todo, todo, meu investimento, foi, no youtube, e, eu estou sem trabalho, atualmente, estou, estou naquela dança, do desempregado, mesmo, porque, não está fácil, para ninguém, a gente está em época, de crise, e, o youtube, ferra com a gente, desse jeito, em vez, de ele ficar, do nosso lado, para, que, a gente adoraria, ficar do lado do youtube, para ajudar, o youtube, sair dessa, mas, ele não está dando chance, para ele, e nem para a gente, então, talvez, nas próximas semanas, eu já esteja, criando, um canal, na tweet tv, e postando, pelo menos, uma ou duas lives, por semana, junto, com a jéssica, e, provavelmente, vocês vão sim, ver meu rosto, nessas lives, que, a gente está pensando, em fazer, com, a live, as próximas lives, na tweet tv, usando a webcam, ou seja, vai ter facecam, com gameplay, vai ter muita coisa bacana, mas, eu, conto muito, com o apoio de vocês, provavelmente, o pizzaria, também, vai estar aqui, comigo, faz que ele, está muito empolgado, para o jogo, eu estou, eu estava, até, alguns minutos atrás, procurando, é, sprites de movimento, para, fazer os movimentos, novos, do pizzaria, pois, tinha me passado, um personagem, para, para basear, os efeitos, de luta livre, nesse personagem, mas, eu, achei, os movimentos, um pouquinho, fora, da minha expectativa, eu, quero, sempre, trazer, personagens, que sejam, fodões, que sejam, parrudos, sejam, aquela coisa, tipo, mano, você vai apelar, mesmo assim, e, eu, falo, sim, eu, vou apelar, para caramba, né, para não falar, palavrões, para mim, continuar sendo monetizado, porque, acredite ou não, mesmo com essa quantidade, minúscula, de views, eu, estou tentando, ganhar dinheiro, para, dar sequência, aí, no jogo, para, continuar, produzindo ele, porque, senão, eu, não vou ter nem como sustentar, minha casa, nem nada, eu, não vou ter dinheiro, nem para me sustentar, nem sustentar o canal, e, aí, vocês vão ficar, sem nada mesmo, que, por mim, se eu tivesse grana, eu, faria o conteúdo, até, sem receber nada, mas, como, o dinheiro, move o mundo, se eu ficar sem dinheiro, eu fico parado, então, é isso, pessoal, quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal, compartilhe para o máximo, de amigos, que você puder, porque, meu, esse, vai ser o tipo de conteúdo, que vai ter no canal, gostando vocês, ou não, se, o YouTube, continuar assim, vocês tem que, mostrar aí, para que veio, vocês tem que, compartilhar, realmente, essa frustração, dos YouTubers, diante dessa nova política, porque, a gente está nessa guerra, sozinho, e sem ajuda, vai ser impossível, a gente ganhar, mas, é mais isso mesmo, quem gostou, like favorito, compartilhe aí, com os amigos, compartilhe no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Caramba4, em tudo, e onde você puder, compartilhe até na igreja, se for possível, não sei, se tem pessoas, são da igreja, e, assistem, o canal, de um cara, chamado, okian666, porque, muita gente, que é religiosa, fica, enchendo, meu, escroto, para não falar, uma coisa, mais, menos, correta, de, falando merda, aí, por causa, do meu nick, bom, eu tenho o nick, que eu quero, e eu não vou mudar, por causa, de, um ou duas, aí, que estão, estão, meio que, só ganhei isso, eu queria um guarda-chuva, ah, que grande, que estão, nada o que fazer, que é, só pegar no pé dos outros, mas, é isso, o Akim falou, o Akim vazou, e fui, fui,